A regularização fundiária está sendo feita em parceria da Prefeitura com a Corregedoria Geral do Estado e vai beneficiar principalmente as pessoas carentes com exeção de imposto e o título definitivo da terra. A Prefeitura daqui já saiu na frente, tem um grupo já que já está trabalhando e nós só vamos orientar para que até o fim do ano a gente entregue vários títulos para a população. A juíza auxiliar da Corregedoria explicou ainda que o apoio da Prefeitura é importante por estar organizada com seu plano diretor e uma lei complementar já existente no município. Agora só precisa a formação de um grupo para a realização do cadastramento das pessoas que vão ser beneficiadas. Precisa de uma lei complementar, aqui já tem, precisa de um plano diretor, aqui já tem. Então nós precisamos só de grupos que vão fazer o cadastramento. Onde as pessoas estão lá, estão com sua posse consolidada e aqui é uma parte das terras, são da igreja e município. Tem da União, mas é muito pouco, então é mais fácil de regulamentar isto. Tem muita gente em Caxias hoje que não tem o documento da sua área, não tem a propriedade comprovada. Nós, junto com a Corregedoria Geral de Justiça, com o Registro de Imóveis Local, a gente está regularizando, serão milhares de famílias que passarão a ter a sua propriedade comprovada em Caxias. Além do título em mãos, o proprietário vai poder viabilizar empréstimos, passar a terra para os filhos e também ter direito à mobilidade urbana com a criação de escolas, esgotamento sanitário e outras melhorias. Quem tem um hectare, ele vai regularizar só 250 e pagar o resto, pagar os cartórios, pagar não sei o quê. O resto da população carente é isenta. Não paga nem cartório, nem a taxa da prefeitura e o prefeito acabou de me informar nem o ITBI.